Pessoal, estamos aqui no Minecraft pra jogar com vocês, mano, de volta, estamos de volta, estamos de welcome, estamos de back, estamos de bem-vindo, que eu falei, mano Mas ó, hoje eu vou voltar com aquela seriezinha de Minecraft Desafio de Caçador vs Youtube Eu tinha até me esquecido dessa palavra, mano, faz tanto tempo que eu não jogo com vocês, que eu tinha me esquecido Mas, quando eu tô atrando, todavia, eu vou jogar hoje de um modo diferente Hoje eu não serei um Levizão, hoje eu serei um monstro, um mega monstro, um super mega monstro, que eu serei, o nome dele é Abomination Você pode perguntar, Levi, quem é ele? Eu também não sei, mas ele parece o Hulk misturado com uma aberração chamada Abomination E eu estou aqui comigo, eu serei o Caçador e não é o Pixel, não é o Chico, é o Rimaro, galera, o Rimaro está ali gravando a sua visão Link na description Eu vou colocar aqui na... no Game Mod Survival, tá, galera? Game Mod Survivalzão, daquele jeito Vamos jogar, só que de um jeito mais da hora, beleza? Rimarão está ali, ó Rimarão, camarão está ali, beleza? Ó, deixa eu... eu não consigo dar... E ele está, galera, de Homem de Ferro Isso é... isso... isso... isso é uma afronta à minha pessoa, galera Porque eu adoro Homem... de Ferro Eu fico apertando aqui, cara, eu penso que eu vou dar zoom, mas eu não vou dar, mano Eu vou só dar um susto nele, tá, galera? Eu vou ficar aqui um pouquinho, ó Olha lá, lá está ele, ó Lá está a fera, calma 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 Eu acho que ele já me viu Eu sou um gigante Não tem nem como eu me esconder Não tem nem como eu me esconder, cara O que que eu... Ah, mano, olha ele ali, véi Rimarão? Eu vou dar até esse falponte aqui, ó Cadê esse falponte aqui, ó Vem cá, cadê ele? Cadê? Cadê o Rimarão? Cadê o... cadê o... cadê o... Ali, ó Vem cá, vem cá, que eu vou explodir nele Eu pensei que eu nem explodi, mano Agora vamos embora Agora vamos embora que eu acho que ele é mais forte que eu, mano Deixa ele ali Eu acho que ele é muito mais forte que eu, cara Calma Ó, ele começou... opa Não tem nem como eu me esconder, galera Calma que aqui eu posso fingir que eu sou uma árvore Eu posso fingir que eu sou uma árvore Ele não me viu Eu posso fingir que eu sou uma... Eu nem sei se ele me viu, se ele viu Mas, ó, uma árvore não, mano Eu posso fingir que eu sou uma planta aqui, ó Uma grama Ele nem vê porque a grama é verde Eu sou verde também, cara Eu sou tipo Hulk, galera Mas eu sou... abomination O nome dele é abomination Ele tá pegando vácuo, um monte de coisa Nem vê, começa a atrapalhar ele Calma, galera, eu tô aqui Vendo o que que ele vai fazer, mano Mas eu vou atrapalhar O bichinho não vai ter vez, não, mano Calma, tira esses folhos daqui Mano, eu... 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 mano, olha isso Eu minero super rápido, cara Cadê ele? Ali, ó, lá está Calma Eu vi... ele viu que eu pareci... opa Tô parecendo um macaco pulando pelas árvores Opa Mano, eu não sei se dá pra me ver muito fácil Eu não sei se sou... eu tô enganando só eu Acabou Mano, eu tenho que sair porque, mano Eu não posso morrer também, não, mano Eu acho que ele é muito mais fácil do que eu Ele é homem de ferro, cara Eu só sou um mero abomination Abomination nations, cara Calma, corre, corre Eu não sei quem é o caçador e quem é o Yuduma Porque, tipo, eu que tô fugindo dele Como é que pode? É porque, galera, eu acho que eu tô... eu acho que eu vou morrer fácil aqui, mano Eu não sei se vai... ó Cá... cá... ó, ó Assim, galera, ó, aqui, ó Cadê você? Cadê... ah, aqui pra pegar... aqui é mais... calma lá Cadê isso? Boa, 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 boa Aqui, galera, ó É assim que eu vou fazer, mano Eu vou colocar... ai Olhe ele ali Você não vem, não Você não vem Rimarão Rimarão, camarão Você não vem É, rimarão Eu sou forte, mano Sou fortinho, ó Vem, vem Vem, vem Cadê? Cadê ele? Vai porque eu tenho... Isso Uhul Vem, rimarão, camarão Vem Isso, garoto Ó, 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 ó Sistemas offline Não O sistema tá offline Ou é o dele que tá offline? Agora eu não sei o que é Acho que é o meu que tá offline, hein, mano Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, não Era ele que tava offline Mano, e era a oportunidade perfeita pra conseguir matar ele, cara Não acredito Calma Mas eu vou tentar atrapalhar ele, galera Vou colocar aqui no criativo Já que eu tenho a sua opção de colocar no criativo E ao invés de eu atrapalhar ele Eu vou atrapalhar de outras formas, galera Como, por exemplo Eu vou explorar um creeper Levi Troca de armadura Muito obrigado O inscrito que acabou de falar isso nos comentários, mano Muito obrigado você Eu tô lendo aqui Foi o Jorginho234 Gameplaycraft, mano Que acabou de falar isso Falou o seguinte Levi Troca de armadura Obrigado, mano Você A voz do povo é a voz de Deus E eu vou escutar a voz do povo, mano Deixa eu pegar uma outra pessoa aqui, mano Tinha um cara chamado Hulk Eu acho, cara Um cara chamado Hulk Pelo amor de Deus, né, Levi Um cara chamado Hulk Aqui, ó A cabeça do Hulk Tem um Vision O que o Vision faz, mano? Eu tô assistindo agora WandaVision, mano Eu tô adorando Deixa eu ver aqui, ó Acho que ele voa, cara Deixa eu ver Calma, tem que colocar no No Survivor, né, galera? Aqui, ó E... Ele vai ficar doido, mano Porque ele não sabe que eu posso trocar Pra galera que pediu, mano Nem fui eu O que que eu posso fazer? Ai, meu Deus Eu tô invisível Calma Ai, cara O que que eu fiz? O que que eu fiz? Meu Deus Até meu despertador tocou, mano Opa Não Ele tá me vendo Não 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 gostei do Vision Calma Vou tirar o visto Beleza, beleza Beleza, beleza Tá de boa Tá tranquilo Ele não sabe que eu posso trocar, mano Ainda Beleza Então eu vou fazer o seguinte, ó Colocar no Criativo de novo Colocar no... Colocar no... Colocar no Criativo Ah! Não, não, não Não, não Não faz isso Beleza Ai, eu tô no Criativo Quem é que eu tô com medo, mano? Tô no Criativo Eu posso voar aqui, ó Eu sou o Super Levy agora, ó Super Levy é o ataque, cara Bom, vamos escolher outra armadura, galera Hum... Homem de... Homem-Aranha? Eu gosto do Homem-Aranha Eu gosto do... Nossa, vai ser o Homem-Aranha, mano Vai ser o Homem-Aranha, galera Mano, ele nem sabe que eu posso trocar de roupa Na verdade, eu não podia trocar de roupa Mas como a galera pediu nos comentários Que eu tô lendo aqui agora Ah, eu sou o Homem-Aranha no voo Ai, meu Deus do céu Nossa Senhora Que da hora, mano Calma, será que eu posso... Como é que eu... Como é que eu uso as habilidades, mano? Webnet Uou Que top Mano Agora você não tem mais vez Ô, ô, ô Peraí, eu escalo a parede? Escalo? Mas é óbvio que eu escalo o Homem-Aranha Calma Webbull Deixa eu ver o que é isso Uuuu Uhuhuhuhuhu Calma, calma Será que eu consigo fazer assim, ó? Não Vai, vai, vai Ai, não consigo Ai, é muito longe Olha isso Ah, mas calma Eu posso trocar de roupa também, né, galera? Quem disse que eu não posso trocar de roupa? Agora eu posso voar Hum, 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 hum Cadê ele? Ixi, cadê o Rimaro? Cadê o Rimaro, gente? Meu Pera, eu vou trocar de roupa Pra eles pensarem que eu não troquei de roupa ainda Certo? Aí eu vou vir aqui, ó Barra TP Opa Barra TP Rimaro Black Aí, ó Ha Rimaro Vem cá, Rimaro Vem cá, Rimaro Nossa, tá ligue Tá ligue Uh Cadê ele? Cadê ele? Ah Não, não, não Perico Perico, Rimaro Perico Perico Deixa eu trocar de armadura Calma Eu vou trocar Eu vou trocar de armadura Wow Vem cá Vem cá, Rimaro Uh Vem cá Uh Rimaro Trocando de Como é que eu uso as minhas habilidades Caraca, mano Que top Meu Deus, tô levando dano Identificado, identificado, dano Identificado, Rimaru Meu Jesus, calma, minhas fotos Uou, eu tô preso na minha própria Sai, Rimaru Rimaru Black, não, você não vai Olha as coisas dele, coisas do Vai, isso Foi-se embora Não aguentou Correu da luta, galera Correu, correu, correu É o segundo repulsor, galera Olha isso, mano, ele fugiu Fugiu da luta, cara Já que eu tô no criativo, eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou colocar um pouco no difficulty peaceful Só pra eu conseguir me alimentar mais rápido, vai Sobe a barrinha Ah, mano Eu tô na 1.710, mano Então não vai ter isso, eu vou colocar no Iz aqui de novo E no... Olha isso, mano, eu sou o cara mais Forte aqui Brincadeira, né Sem querer ser muito rude com o Rimaru, mano Mas Eu tô com fome, cara A minha fraqueza é a fome Olha isso, cara É... É... É triste, cara Triste a situação aqui dos Vingadores, mano A única fraqueza dele é a fome Beleza Ó, eu vou tirar a armadura de novo Vou colocar a do Visna Só pra eu conseguir voar de novo Ó, não Eu vou botar TP logo pra ele, mano Barra TPzão O Rimarão Ó, Rimarão E aí, cara? Não, sem querer... Sem querer ser desumilde, mano Mas eu já te achei aqui, ó Achei fácil, galera Não usei comandos e nada Calma, eu tô levando dano Calma, ele tá me atacando Eu acho que ele tá me atacando, galera Cadê ele? Cadê? Cadê? Mano, cadê o Rimaru? Oxe, ele sumiu de novo Ai, ai, tô preso Oxe, ele sumiu, galera Aê, te achei Ele tinha saído, cara Olha isso Mano Rimarão, camarão Cai, sai, sai, sai Não Cadê a calça? Aqui, ó Boa Nossa, tô com 3 de vida agora, mano Ele podia ter me matado Ele poderia ter me matado Mas cadê ele? Hã Cadê? Hã Uh Vai, vai Não Isso Vai Ó, o sistema dele tá offline de novo, mano Vai Eu quero atacar nele Isso Uh O que foi isso? Nossa senhora Vai Sistema dele tá offline Chase Uh Batalha épica aqui agora, mano Batalha épica Entre o pai e o filho aqui, mano Nossa, não leva o dano Acabou, não tem como Eu vou? Eu consigo voar Eu não sabia Com essa madura Vocês devem estar tudo falando Levi noob, Levi noob nos comentários, mano Não é possível Pode falar, mano Porque eu sou no mal mesmo Olha isso Eu consegui voar, mano Olha isso Ah Tá de brincadeira Ó Bell Já era, já era, já era, já era Eu tô com Ah Meu sistema também tô offline, cara Uh Calma Voa aqui um pouquinho E foi Beleza, beleza Vou ter que ir bem pro alto Tirar a minha madura rapidão Colocar a do Visio Uh Beleza Desce Sobe Uh Bell Bell De cabléu De cabléu Bell Não Aê, Rimaru caiu Já era Já era, Rimaru Não Calma aí Ele tinha Nossa senhora Oh 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 Já era Hum Mano, não tem Não tem como perder, mano Vou ficar parado, vai Não tem como ele perder, mano Não tem como ele Não tem como a gente perder, mano A gente só usa Avengers Não dava matar um ao outro Não tem como matar, cara E, mano Acabou, mano Não tem como Te matar Eu vou até testar aqui, ó Ó, fiquei vizinho Explodi Sabia nem que dava pra explodir, mano Não tem como ele matar, mano Só se eu tirar a madura Aí eu venho aqui Eu sou o demolidor Nelson Calma Ele vai tirar a madura Ele tirou a madura Calma Consegui Consegui Ele foi me dar a madura Mó ingênuo, cara Nossa Rimaru Mano Rimaru Ingenuo demais Que isso Tirei minha madura, galera Em decreto de paz Em paz Mano, não tinha como a gente perder ali, cara Eu falei Vamos declarar que nós dois somos fortes Eu vou me render aqui pra ele O cara me matou, né Nunca tire a sua madura Do seu inimigo, mano Verdade Não, eu tava esperando o Rimaru Só soltar a madura Opa Só deu um hit Só foi preciso Um tapa, assim Acabou, cara Ô, mas a gente não perdi a vida, não? Ô, você me puxou ali Come a aranha Eu falei Rapaz, o cara tá bravo, hein Não, e eu fui mudando A galera aí nos comentários Falou Levi muda de Muda de armadura Eu falei Mano, a voz de vocês é a voz de Deus, né, galera? Eu falei Eu falei